E aí, família Tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, tá chegando a hora, hein? Você torcedor de outros clubes, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou fazer um vídeo falando do São Paulo lá no Peru e também dar um panorama do esporte em cristal, nosso primeiro adversário. Vocês ficam ansiosos, nervosos, antes do jogo? Eu fico, sabe quando eu fico? Até tava falando pra minha mulher. Eu fico igual criança. Criança quando vai a uma festa, assim, quando tem uma festa no dia seguinte, que não consegue dormir, porque tá ansioso. Mas não sei se é nervoso, acho que eu tô confiante no time. Então eu não tô preocupado. Na verdade, né? Nervoso eu tô. Não tô preocupado com o São Paulo de amanhã. Mas a gente vai falar bastante. Antes, deixa eu falar do OneFootball, nossos parceiros. Pra você, melhor aplicativo de celular. Primeiro link na descrição, você clica. Já ajuda o tiozinho aqui na parceria com OneFootball. Vídeos, informações estatísticas, transações entre os clubes, todas as informações, um monte de novidade. E também lembrando que você pode assistir a Bundesliga, o Campeonato Alemão, e a Ligue 1, o Campeonato Francês, totalmente de grátis. Então, clique aí no primeiro comentário. Sempre vai ter alguém elogiando OneFootball. Eu acompanho os jogos por lá, vejo na televisão e acompanho. É legal pra caramba. Então acompanha. OneFootball, primeiro link na descrição, você ajuda na parceria aí. Clique, clique. Um amigo meu falou assim, cliquei, me encantei com OneFootball. Agora só assisto lá, só vejo tudo lá. Faça como ele, então. Participe, tá bom? Primeiro link na descrição. Vamos lá, deixa eu falar pra vocês, o retrospecto do São Paulo é bem preocupante como visitante na Libertadores. Eu anotei aqui, não ganha como visitante na Libertadores há seis anos. A última vitória do São Paulo foi contra o Sporting Cristal, desculpa, contra o Danúbio, Sporting Cristal é nosso aniversário, já vou me confundir todo. A última vitória foi contra o Danúbio em 2015. Nesse tempo todo foram 12 jogos, 8 empates e 4 derrotas. Meu Deus do céu. Daqui a pouco eu vou falar do time também. Viajou ontem, pedido de treinar por causa das determinações lá do governo peruano, por causa da pandemia. Vamos falar basicamente sobre o nosso adversário. O Sporting Cristal é o seguinte, gente. Eu busquei umas informações aí em sites especializados lá do futebol peruano. Peruano, deu para acompanhar, mas dá para traduzir, tranquilo. Você mete no Google ali, também se traduz. Entrei nos sites ali de esporte peruanos e é o seguinte, a imprensa peruana, pelo menos a parte que eu vi, comenta o seguinte, está todo mundo muito otimista, feliz com o Sporting Cristal na Libertadores. O Sporting Cristal é o melhor time peruano, o time mais organizado, o time que tem os melhores jogadores e o futebol peruano atravessa uma crise muito grande, inclusive com denúncias até de corrupção. Mas a organização do Sporting Cristal, alguns jogadores, o clube em si, a estrutura é muito bacana e eles são muito organizados. Então eles são líderes do grupo B do campeonato peruano, disputaram quatro jogos, quatro vitórias, fizeram 11 gols e tomaram apenas um. Eles são um clube que tem muita tradição na Libertadores. Foram vice-campeões em 97, disputaram contra o Cruzeiro, foram vice-campeões e tem uma característica que daqui a pouco eu vou falar do time. Mas antes, eu só vou dizer mais ou menos para vocês o que a imprensa peruana fala. O que a imprensa peruana está dizendo sobre o Sporting Cristal. Muitos acham que é um time bom, que é um time que gosta de ser protagonista, é um time que gosta de ter a posse de bola. E eles acham, pelo menos os sites que eu vi, os setores da imprensa que eu vi, eles estão muito confiantes. Na cabeça deles está tudo embolado. Sporting Cristal, São Paulo e Rassi. Nesse grupo aí, eles não estão dando muita bola para os rentistas. Mas eles estão confiantes porque eles acreditam que em valores individuais. O Sporting Cristal tem bons valores individuais. Daqui a pouco eu vou falar de cada um aqui. E estão meio pachecão, né? Acreditando, oba-oba. O time, acho que essa é a 36ª, 37ª participação do Sporting Cristal na Libertadores. E aí, tem setores da imprensa que dizem que em alguns setores do time tem jogadores melhores individualmente do que do São Paulo. Eu, sinceramente, conheço pouco jogadores peruanos. Já a torcida, pelo menos ali nos comentários, você vê as informações nos comentários, eu não senti toda essa empolgação aí na torcida do Sporting Cristal, não. Não senti os caras muito empolgados, muito confiantes. Mas os setores da imprensa que eu vi estão acreditando, sim, que está tudo igual, que é tudo nivelado, que eles não se surpreenderiam se o São Paulo, se eles conseguissem vencer o São Paulo, vencer o RAS, se classificar, não em primeiro, mas em segundo do grupo. E outra coisa, em relação ao São Paulo, aquilo que a gente sempre conversa aqui, né, gente? O respeito que o São Paulo tem na América do Sul. Então, os peruanos respeitam muito o São Paulo. Só que alguns dão destaque também para a fila. Eu vi alguns sites falando que o São Paulo não vence, já não é mais aquela coisa que era, né, não é um time que assusta tanto. Então, é, gente, a gente sabe, né, da crise a gente tem... Essa fila acaba repercutindo na América do Sul, já são alguns anos, né, desde 2012 sem títulos. Um dos destaques, para mim, um dos maiores destaques do Sporting Cristal é o treinador, o Roberto Mosqueira. Um treinador de 64 anos disputou a Copa do Mundo de 78, que foi disputada na Argentina, que o Peru, a seleção peruana, é suspeita de ter tomado aquela goleada na Argentina meio que de propósito. Então, o Mosqueira estava lá. É um dos destaques, o time confia muito nele. Ele é um cara muito carismático. A torcida do Sporting Cristal gosta muito dele. Então, ele manda e desmanda lá. Tem uma influência muito grande sobre os jogadores. Faz reivindicações para o time. É um cara que dá muita moral para os jogadores. Aquele discurso motivacional. Então, sinceramente... Sobre os jogadores, ó, tem dois jogadores que eu pesquisei aqui. Um é um tal de Riquelme. Eu não gosto de falar tal de Riquelme, porque toda vez que eu falo tal de alguma coisa, o cara faz gol contra o São Paulo. É Marcos Riquelme. É um atacante de 31 anos. Gosta de disputar jogadas no corpo com os zagueiros. É artilheiro do time. E tem também o Martim Tavara, de 22 anos. É um meia. Só que assim, como é que eu vou explicar para vocês? É que na tradução... Ele não é um camisa 10 tradicional, que joga de cabeça erguida. Não, ele é marcador também. Ele é um cara que não chega muito. Na área não tem muito boa finalização, mas é um cara que tem um desarme. Ele desarma muito bem e arma a jogada muito bem. Lança, dá assistência, dá passes para os jogadores e tal. Mas não é aquele camisa 10 tradicional. Mas ele vai ser uma espécie de armador do time, mas ele também marca muito. Ele tira... É muito ladrão de bola esse cara. Martim Tavara, uma das principais revelações do futebol peruano. Meio que um carrapato. Ele sabe o cara carrapato, mas que sabe jogar, que sabe passar, que não é um cara finalizador, não é de fazer muito gol, mas ele chega na área, tem que se preocupar. O que eu descobri são com esses dois caras aí, com esse Tavara e com esse Riquelme aí, o Marcelo Riquelme. Gosta de propor jogo e tem uma característica que eles são assim, eles marcam a saída de bola. Então não pode ir, né? Nesse aspecto aí, não. Se o São Paulo souber quando eles vivem, não tem mais aquela saídinha de bola preocupante. Então eu acho que dá para vencer. pelo que eu apurei, assim, não é nenhum timaço que não dá para vencer. Eu acho que a gente tem tudo para quebrar esse tabu aí do São Paulo que eu falei no começo do vídeo de não conseguir vencer como visitante desde 2015. Sobre o São Paulo agora, o seguinte, vocês viram a lista dos relacionados aí? Eu fiquei até surpreso com alguns nomes. Por exemplo, o Bruno Rodrigues não foi, o Diego Costa não foi, por opção do Crespo não foram relacionados. Já o Shailon foi relacionado, o Shailon está lá no Peru. E o William também, que não está escrito no Campeonato Paulista nessa fase. O Orejuela não foi, está escrito na Libertadores, mas não foi, porque está com lesão no joelho. O Gabriel Sara, muita gente pergunta, não vai, não foi, está com lesão muscular, dores musculares. O Hernanes também não foi, está com dores musculares. E o Valse ainda está se recuperando da lesão no joelho, rompeu o ligamento do joelho. Outro cara que foi, que para mim foi uma surpresa, o Paulinho, o Paulinho Boyer está também no Peru. Gente, sinceramente, ah, e tem o Igor Vinícius ainda, que sentiu a lesão também. E o Orejuela eu falei. Então, para mim, uma surpresa ao Bruno Rodrigues. Aliás, muita gente está falando que o Bruno Rodrigues, porque o Crespo não aproveita mais, eu também não entendi. Eu achei que o Crespo não tivesse colocado o Bruno Rodrigues naquele jogo dos reservas, porque como o Bruno Rodrigues já tinha entrado em alguns jogos, eu achei que o Crespo já conhecia, meio ele, então deixou para colocar no segundo tempo. Mas confesso que me surpreendeu a não ida do Bruno Rodrigues para o Peru. E foi o Shiloh. Então, bom, vamos ver. Amanhã, lembrando, 9h30 da noite, Estado Nacional do Peru, 9h30 da noite, TV Comebol e o SBT transmitem. O SBT, acho que vai abrir a transmissão por volta de 9h15, mais ou menos, 9h20, já abre a transmissão. Lembrando, amanhã, antes do jogo, 9h, tem live no Boteco do Barolo, e live no intervalo, e depois o vídeo no Barolo Vítio. Vamos ao momento, Maguila, sempre peço para você, deixa aqui no canal, no YouTube o recado, tá? Charles Jefferson, de Araguaína, Tocantins, Denis Gomes, da Zona Leste de São Paulo, de Guianazes, João Pedro, e para Clarice Maria, de São Benedito, no Ceará, Daniel Ferreira, de Santa Cruz, de Vitória, na Bahia, e para o Fernando Almeida, de Cajamar, em São Paulo. Espero amanhã, Hoje vai ser difícil de dormir. Amanhã eu espero você, vamos lá, vamos acreditar, está começando uma nova trajetória, quem sabe aí, São Paulo com moral. Ah, o São Paulo não estava conseguindo treinar, ah, falei isso, né? Porque o São Paulo não estava conseguindo treinar, por causa da... Falei, falei, é, estou ficando velho, já estou ansioso para o jogo. Fiquei com Deus. Espero vocês amanhã, 9 horas da noite, no canal Boteca do Barolo, tá bom? Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, eu não quero ter razão, quero ser campeão. E já pensou? Começa amanhã o nosso caminho do tetra? Sonhar não custa nada, não está pagando nada, por enquanto ainda. Forte abraço, te vejo amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.